E aí, fala galera, bem-vindos ao Clube Play M2, aqui quem fala é o Moreca. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter vida de jovem e eu estou colocando esse vídeo brabíssimo com a participação especial do meu mano, meu irmãozinho, Gelex. Vamos, salve, Gelex. E aí, rapaz, como é que vocês estão? E ó, Gelex, pra quem não tá ligado, mano, é o batata do vida de jovem. Então já comenta aí quem se lembra do batata do vida de jovem. Comentem muito, tá bom? Que eu quero saber se vocês ainda são dessa época ou são uma galera mais Nutella, tá ligado? E hoje, eu e Gelex, a gente veio aqui no Need for Speed Hit, o novo Need for Speed, brabíssimo, muito top esse jogo. E o Gelex me deu uma ideia de a gente fazer um carro top. Eu comprei recentemente um GTR, vocês estão vendo aí um GTR, porém, a gente vai fazer um GTR de um cara muito top, da qual eu e o Gelex a gente acompanha já tem um tempinho, que é o GTR preto do Renato Garcia. Exatamente. Não é isso? Tu vai saber colocar certinho aí? Cara, bora ver aí se vai dar certo. Puxa logo aí no teu celular aí o carro dele aí. E, mano, não se esqueça de fortalecer aquele like. Só quem for mesmo humilde de coração vai deixar um likezão aí pra fortalecer, tá bom? Se você não for humilde, você não deixa like e nem se inscreve no canal. Porque quem não faz isso não é humilde, cara, entendeu? Se você tem um coração bom, se você for uma pessoa boa, caridosa, você vai pensar o seguinte. Pô, a Moreca tá criando conteúdo pra gente, ele tá se esforçando, a gente não tá dando nada, é tudo de graça. Entendeu? Não custa nada, mano. Você não vai gastar dedo, não vai fazer nada. Então deixa o likezão aí pra fortalecer, tá bom, garotão? E comentem, deixem bastante comentários e sugestões para um novo episódio aqui no Need for Speed Hit, tá bom? Como vocês estão vendo, mano, a gente já tá de GTR, beleza? Só que a gente vai dar aquela modificada braba, tá bom? A gente já vai vir aqui, já vamos logo fazer de customização aqui, mano. A gente já vai logo mudar de cara aqui já o exterior, a cor. Vamos mudar aqui, pintura. O GTR é preto, não é não? Pretão, pretão, pretão. É pretão. Aí o Gilex vai achar estranho. Pô, mas tem uma coisa estranha aí que essa cor não tá certa, lógico. Aqui, lógico. Tá perolado, né? A gente tem que colocar... Mano, esse preto é um preto cromado, meu irmão. Olha aí. Bota os outros, vamos ver. Mano, mas tá parecendo um... Tá estranho. Não, é da luz. É da luz do estúdio. Ah, é da luz do estúdio. Jovem é top. Reflete até a luz do ambiente. Reflete, filho. Tá doido? Olha aí. Tá, qual é esse aqui que a gente coloca? É, esse aqui é louco. Mas eu quero a do Renato Garcia. Ele é pretão, mesmo. É pretão, pretão, pretão? Brilhante ou... Bota o cromado. O cromado ficou melhorzinho. Tu acha que ficou mais parecido? Ficou. Ficou mais parecido o cromado. Tá, vamos botar então esse preto cromado aqui no dele. Tá certo? Preto cromado. É... Tem algum adesivo, alguma coisa? Não, tem body kit. Tem body kit. Vamos ver se a gente consegue colocar o body kit aqui nele, manos. É... Salvar a alteração, sim. Deixar um... No exterior aqui. Já fiz os outros ali nos episódios passados. Se você ainda não viu. Tá lá no final do videozinho. Hum... Agora a gente vai mudar a carroceria. Tem a roda. Será que tem como... É original a roda dele? É diferente. Eu acho que não. É roda diferente? Vamos ver aqui. Rodas. Pronto. É isso, né? Já deixamos aqui. A roda tá a mais parecida possível, tá? Não tem a mesma porque a gente não encontrou esse modelo, mas é a mais parecida possível. E o disco já tá certo. Os garfos dela, ela tipo assim, são mais retos. E essa aqui ela faz tipo uma bifurcação, né? Então ela tem uma dobra. E não é pra ter uma dobra, elas são retos. Mas isso aí é um pequeno detalhezinho, né? Até porque... E aí tem que botar o body kit dele, né? Hum... Meu amigo. Esse vai... Não, esse é só as... Saia laterais. É... Registão de peças. Para-choque dianteiro. Tem que... Eita, mano. Consegui botar primeiro o para-choque. Vamos lá, vamos lá. Para-choque dianteiro. Vamos lá. Não. Deixa eu ver aqui esse para-choque aí. É, ele é grandão esse para-choque, né, meu irmão? Hum. Cara... Ó. Isso aqui. Não, volta. Vamos ver. Eu acho melhor a noite. Eu queria ver de dia aí. De dia para a gente dar uma olhada. O último vídeo que eu fiz da BMW 8 eu fiz à noite do Renato Garcia. Essa aqui é a GTR. Vamos dar uma voltinha. Vamos pelo menos fazer uma corridinha aqui à noite. Vamos fazer pelo menos uma corridinha de dia. Caraca! Maluco! Está bem parecido. Está muito parecido, mano. Está muito parecido. Olha isso, velho. Cara, o Ronk está louco, mano. Escuta, bota o fone de ouvido aí para testar o Ronk esse carro aí, só. Ronk está uma coisa absurda, velho. Mano, está muito, 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 muito. Essa coisa vai ser muito disputada, mano. Porque eu já estou vendo aí que o nível dos carros é tão forte, chão. Hã? Sim, o carro estava indo para os lados de 87. Esse aí, mano, esse aí, mano. Pronto. O Lago já deu uma testadazinha nos... Cara, está muito lindo esse carro, senhor. Está muito... Mano, está muito lindo esse carro, pô. Na moral, na moral, está muito lindo. Esse aqui eu não garanto que eu vou ganhar, mano. Porque tem muito carro bruto, velho. Tem muito carro bruto aí. O bicho vai dar um nec primeiro, mas eu estou achando que... Não sei se eu consigo, galera. Eu vou dar o meu melhor, velho. Só carrão, só carrão. Vai ver o Mustang ali, ó. Jaguazão. É o momento de como. Eu vou me afobar muito. Eu vou nesse carro que ele responde rápido. É, mano, na moral. Nissan, esse GT-R aqui é outro nível, cara. Na moral mesmo. Nem usei o nitro. E olha só. Ele segura. Ele... Caraca, agora esse aqui não vai nada de grifes. Esse aqui é só... A curva é só assim, mano. Só puxar um trade-mão. Esse aqui é só... Não, mas para eu fazer a conversão, é só um trade-mão. Frear não tem como, não. Esse cara aqui... Não tem como. Isso aí não saiu, mano. Não tem como. Ele não quebra. No drift, é porque no drift desse jogo aqui, a gente não usa o freio de mão. Nesse InfoSpeed, o drift que a gente faz é o controle do cara, é o acelerador. Não, não sai porque ele tá... Não, não sai porque ele tá... Não, esse cara... Eu modifiquei todo ele pra ser mesmo de coisa. De corrida mesmo, entendeu? De pista e estrada. Pra gente colocar ele pra derrapar um pouco, tem que mudar alguns acessórios dele. Mas esse aqui tá todo... O acessório dele tá todo mesmo de corrida. E os caras vão ficar na cola, mano. Vão ficar na cola. Mas isso maluco é isso. O que eu faço aqui, ó? O que eu faço aqui, ó? Agora é a última volta. Agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Esse aqui vai dar trabalho, mano. Esse aqui vai dar trabalho. Ah, não. Já deu a distância ali, ó. É só eu fazer o certo e o certo aqui agora, mano. Eu não posso vacilar nenhuma curva nem nada. Pronto. Deixa eu dar uma coisada aqui. Vou dar uma segurada no carro. Espero que isso aqui não vai me atrapalhar depois no final. Entendeu? Pronto. Nossa, a gente já lutei. Ó, a gente tá usando aqui, ó. Tchau. Nossa senhora. Só sucesso agora, mano. Fazer a curvazinha certa aqui, ó. Curvazinha certinha aqui. Deixa eu fazer outra curva daquela assim. Ai. Pronto. 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 Agora é só correr pra braço. Só correr pra braço. Só correr pra braço. Passeiro. Manos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. GTR do Renato Garcia. Deixa muito like em sugestões e comentários aí embaixo de um outro vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado, Gilex, pela sua presença. Tamo junto aí, manos. E é nóis. Valeu. Tamo junto e espero que vocês tenham gostado. Fui. Tive uma ideia. 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 Obrigado.